Salve galera, João Paulo Araújo Fontes aqui diretamente de Jundiaí. Olha que maravilha, e você quem que é? Eu sou a Elaine. Ai que tímida, nossa que loucura, dá um beijo. Galera, o negócio é o seguinte, vídeo novo de hoje vai ser top demais, porque eu desafiei a Elaine a montar um aquário. Sim, mais um aquário, nós estamos loucos, alucinados por aquários, tá? Já tem um de 2,40m na sala, vai ter agora outro de 200 litros, e agora vai ter mais um. Você tá preparada pra montar esse aquário? Não. A Elaine viu esse aquário, né, um parecido no Pinterest, muito louco. Ela mandou o link pra mim, eu falei, nossa, louco. E aí a gente vai fazer esse aquário pra decorar a nossa cozinha, certo? Certo. Então você vai ser responsável por montar todo o layout dele, o estilo dele. Eu não vou mexer em nada, só vou te ajudar na parte de montar filtragem, negócio ali, fechou? Mas o resto de decoração é tudo você, é um desafio. Tá bom. Aceitou o desafio? Vai, vai. Então, bora começar o vídeo de hoje. Já vai deixando o like e se inscrevendo, porque esse vídeo vai ficar top, bora. E galera, o negócio é o seguinte, como a gente falou, vai ser numa suqueira de 8 litros. Se você não sabe o que é suqueira, eu não sabia até pouco tempo atrás. É onde vem aquela água aromatizada, às vezes em lugar chique, em lugares que tem suquinho. E eu vou mostrar pra vocês agora essa suqueira, olha que da hora. Se liga só na suqueira aqui, olha que bonita, cara. E o legal que já vem com essa torneirinha aqui pra fazer a TPA. Então, quando você quiser fazer a TPA, girou ali, já sai a água e você repõe. Daí a gente vai usar ela de lado assim, tá? Pra aparecer o peixe, né? Aparecer a decoração. E esconder também. E esconder aqui também, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso aquário. Uma suqueira num suporte lindo. De 8 litros. Eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Só que o lance é o seguinte, Elaine. Eu separei algumas coisas aqui pra você montar esse aquário. Então, tem aqui substratos, temos plantinhas artificiais. Eu não vou colocar planta de verdade, porque senão vai começar... Como vai ficar ali e vai pegar muita iluminação, vai começar a dar aquelas algas, né? Aqueles bagulhinhos assim no aquário. E eu não quero dar tanto trampo pra você, que você que vai limpar esse aquário sempre, né? Você vai aproveitar a deixe daí e vai limpar. Então, eu vou mostrar agora pra galera o que temos aqui pra você montar o aquário. Começando pelo substrato. A gente tem esse substrato aqui. Deixa eu mostrar, deixa eu focar aqui, ó. Esse substrato já era um que eu tinha aí. Que, aliás, tem no meu aquário. Fica bem bonito também colocar ele. Eu tenho também areia branca. Essa areiazinha branquinha. E também tem uma pedra vermelha aqui. Bem bonita também. Ó, lembrando que você pode fazer combinações com ela, tá? Temos aqui plantinhas artificiais. Várias bonitinhas. Olha, essa aqui tá bem bonita. Essa aqui, essa aqui tá legal. Olha essas aqui também. Mas é pra usar todas as outras? Não, você escolhe. Tem opções. Temos aqui pedacinhos de tronco. Esses troncos já são tratados. São troncos que eu tinha aí. Dá pra usar também. Temos aqui rochas. Essa rocha aqui é bacana pra caramba. Eu tinha essa rocha num aquário de 100 litros. Ah, é bonitinho essa rocha. Bonita demais. Temos decorações. Olha que legal essas decorações. Isso aqui fica de pé, né? Isso aqui também fica de pé. Ó, fica bem legal. Ó, se liga. Aí que legal. Esse fica deitado. É. Aí que massa. Então temos decorações também. Temos essa pedra aqui com esse musgo. Deixa eu focar. Achei muito legal isso aqui. Deixa eu focar ela aqui. Aí, ó. Tem um musguinho artificial. É bem bonita essa rocha, tá? Também dá pra você pôr. E temos aqui a parte de filtragem. Temos aqui um filtro interno. Esse filtrinho é bem legal. Ele tem uma parte aqui que você, ó. A parte de filtragem fica aqui dentro, que é por espuma. Bem legal. Eu testei ele. É muito bacana. Então esse aqui fica dentro do aquário. E ele fica praticamente invisível dentro do aquário. Porque ele fica numa lateral aqui. Não dá pra ver muito bem. Temos aqui um termômetro. Pra tá com a água aí. Temos aqui um termostato também. Isso aqui vai aqui dentro? Vai, mas eu vou comprar um pequenininho que eu vi. Eu esqueci de pegar ele hoje. Porque senão vai ficar... Não, mas eu vou pegar outro. Então temos tudo pra montar o aquário. A gente vai montar ele. E depois a gente mostra o peixe que vai nele. Como que vai ser a água? A água a gente vai pôr. Pode pôr filtrado até. E aí a gente trata ela. E já era. Preparada? Então pode ficar à vontade aí. Que agora é a hora que você vai usar a sua criatividade. Bora! Galera, vou começar a montar. A referência que eu tenho, que eu peguei no Pinterest. Eu peguei, assim, várias ideias. Só que uma delas... Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Se eu não conseguir fazer qualquer coisa, eu pego um negócio. Mexo assim e já tá... Já tá finalizado. O João, ele vai ficar aqui. Mas ele não vai se interferir. E o João, ele tá ali, ó. Ele vai ficar olhando aqui a câmera. Me ajudando nos equipamentos. E me auxiliando nesses negócios aqui, ó. Nessas areias. Ele tem um kit de jardineiro profissional de aquarismo. Cara, existe... Eu acho que é jardinagem. Não é jardinagem. Tem um nome, né? Que fala... O nome é aquapaisagismo. Mano, dá pra fazer uns desenhos. Uns bagulho muito lindo dentro do aquário. Lógico que eu não tenho noção nenhuma, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Se sair pelo menos um caminho pra simpar roça, já vai tá bom, né, Jô? Cara, adorei essa espátula. Muito legal essa espátula. Viu? Agora é o seguinte. Por onde eu começo? Por isso aqui? Por essas pedrinhas? Não sei. Cara, então aqui a gente tem uma espátula que serve pra coisar. Isso aqui pra enfincar. Tesoura eu acho que eu não vou precisar. Isso aqui é parecido. Acho que só esses dois aqui vai dar. Então assim, na minha cabeça, eu quero fazer... Tá pegando bem aí? A gente vai deixar ele de lado. A torneirinha vai ficar pro lado de lá? Não? Não importa, porque eu vou pra desenhar. Então ela vai ficar assim. Tá, então eu vou começar por esse... Por essas pedrinhas. Minha ideia é fazer assim, ó. Fazer tipo um caminhozinho. Tipo fazer uma montanha com esse negócio aqui, ó. Colocar assim, aqui mais ou menos. E aí saindo desse negócio aqui, fazer um caminhozinho, sabe? Fazer uma trilha. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Essa é a minha ideia principal. Principal não, inicial. Nossa, gente, acho que eu derrubei. Ah, ele vaza, né? Peguei um outro potinho. Vamos pensar. Se eu colocar esse aqui aqui... Nossa, como é difícil. Eu queria ver, né? Minha ideia é fazer o caminho. Eu nunca fiz isso na vida, gente. Eu não sei se vai descer. Não pode mexer. Mexeu. Lascou. O negócio é deixar. Onde cair, caiu. Agora, pensei aqui. Como vai descer? Eu acho que eu já vou pôr esse negócio aqui. Eu tô pensando em colocar... Como é um trem que vai ter movimento, né? E sem colocar ele no canto aqui. Vamos analisar a situação. Eu acho que eu vou fechar esse caminho. Vou usar esse. Esse aqui fica deitado. Então eu vou pôr aqui. Esse fica em pé. Eu vou pôr ele aqui. Ah, sabe o que eu esqueci? Das pedrinhas vermelhas. Vamos pôr as pedrinhas vermelhas. Vai dar bom, vai dar bom. Eu vou ter que fazer o quê? Tirar as paradas. Mas isso foi bom pra eu saber onde eu vou pôr. Vou finalizar o caminho, porque na minha mente... O ruim é que não dá pra ver aqui. Agora eu vou pôr a pedrinha. Galera, a gente escolheu a pedrinha cor vermelha, porque o peixe que a gente vai pôr, ele é vermelho. Lindo. Uma cor linda. A gente achou que ia ficar muito, muito legal. Só que quando a gente decidiu fazer esse aquário, eu não sabia que ele ia fazer sozinho. Muito menos ia fazer essa decoração assim, tá? Eu tô avisando que eu estou um pouco nervosa. Tive a ideia de pegar essas pedrinhas que eu tinha do meu jardim. E eu vou colocá-las aqui, ó. Pra fazer um caminho, tipo uma cerquinha. Eu vou escolher as mais branquinhas, porque elas estavam sujas de terra. Vai ficar legal, hein? Nossa, parece que foi até um profissional que fez. Olha, tá ficando assim. Eu tive um pequeno acidente aqui, que eu tive que tirar essa planta, aquela, essa aqui, ó. Porque ela tava caindo, que eu não tava conseguindo colocar as pedrinhas. Então, escorregou, mas eu vou arrumar. Eu coloquei, fiz um caminho, só que eu preciso dar continuidade. Vou pôr isso aqui, eu acho que vai escorregar, mas eu vou tentar pôr com cuidado. Então, eu vou pôr isso daqui, aqui no cantinho. Ai! Parou! Caraca, viço! Que da hora! Que lindo, amor! Gostou? Eu vou pegar aqui e arrumar ela. Caraca, tô impressionada! Você viu? E aí, você de casa, tá gostando? Da hora, né? Eu não esperava que eu ia fazer isso, sabia? Eu não achava que eu ia fazer isso. Achava que nós dois ia fazer. Agora, eu vou dar um grau nesse caminho aqui, ó. Agora, como eu vou fazer isso? Não sei, vou pegar uma colher. Pera aí. Eu vou ter que virar agora ele pra mim. É, eu vou ter que virar devagar, mas eu vou ter que virar pra mim, porque eu não tô conseguindo... Eu vou mexer desse lado. Ah, outra coisa. Pro desenho, a minha ideia era colocar vermelho aqui. Só que aí vai ter que tampar essa torneira. Então, pode acontecer de cair pedrinha lá e na hora de for fazer a TPA assim, ó, não sair água. Aí, né? Vai ter que tirar água de caldinho. Coisinha. Por quê? Precisava de uma redinha ali, talvez. Mas, vamos ver. Olha, quase tive uns acidentes aqui que tá bamba. Eu preciso jogar mais pedra aqui e firmar, ó. Tá vendo que tá bamba? Aí, eu coloquei a pedra ali, esse negócio aqui. Eles não tão fincados, eles tão só parados. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr mais vermelhinho aqui. A hora é a planta dessa planta, né? A hora é a dessa. Acabei. 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 Não vai mudar mais nada. Para de flacar assim que eu vou... Não vou mudar, sabe por quê? Porque aqui, ó, vai ter movimento, certo? Então, acabou, acabou. Se eu colocar mais coisa... Acabou, acabou. Vai aparecer... É, eu não acho que essas coisas aqui, acho que não viram, pô. Eu acho que tá legal. O juiz chegou. Deixa eu analisar a composição. Cores. Ah, falta um negócio aqui. Não, cara. Acabou, acabou, acabou. Eu acho que acabou. Ah, deixa... Cara, tá lindo. Tá, né? Olha assim, ó. Sério, eu não conseguiria montar um negócio assim, bonita. Você acha? Acho que não, cara. Cara, ficou sensacional. Lindo demais, galera. Meu Deus. Que da hora. Tô curioso pra encher ele de água agora. Tem que ser muito devagar. Não, vai ser com a mangueirinha praticamente pingando. Vai demorar uma cota. Mas a gente vai encher bem devagarinho. Eu vou usar água já filtrada já, né? Bem tratada, uma água legal já. E aí vou medir os parâmetros e tudo. Colocar a bombinha. O termostato eu vou pôr outro. Tem um bem pequenininho assim que serve perfeitamente aqui. Cara, mas mandou muito nas cores, né? Não, você mandou muito, cara. Nossa. E a combinação dos enfeites também tá lindo, cara. Ó, o que você achou aí de casa, mano? Sério? Primeiro aquário que a Elaine monta. Eu achei louco demais. Ainda mais no estilo que tá, né? Nesse pote. Nessa suqueira. Então agora... Imagina montar um grande com vários detalhes. Ó, se você tivesse posto essa plantinha... Não, eu achei, eu achei. Tinha dado um sub-efeito. Não, eu achei ali, eu vou pôr. Quer pôr? Vou pôr. Põe, põe, põe que ele vai fechar, vai ficar linda. Mas, cara, a composição, as pedras, tudo, tudo, tudo tá muito lindo. Então a Elaine vai dar um acabamentinho final nele agora. E a gente já vai encher de água. Parabéns, viu? Galera, o negócio é o seguinte. O local que ele vai ficar é exatamente aqui, ó. E vai ser legal que ele vai aparecer nas gravações do Só Seu e Tá O Ovo. Ah, e tem o detalhe aqui também, ó. A gente tem duas luminárias pra escolher. Tem essa luminária aqui que eu acho que vai ficar bem legal. E tem uma pequenininha que eu acho que é pouca. Nossa, que louco! Olha isso, galera. Olha isso. Veja a hora de encher de água, mano. Aí se liga, olha, pega aqui. E eu tô pensando em pôr essa luminária aqui, ó. Porque essa aqui vai dar um grau bem legal. Só tem que prender ela com um palito aqui, ó. Quer ver? Deixa eu prender ela aqui. Cara, você vai ver, vai ficar legal. Aí, ó. Olha que massa que vai ficar. Caraca! Olha que louco! Olha que sensacional! Essa planta tá caída, mas ela vai ficar toda de pé, galera. Olha isso aqui, mano. Olha que lindo. Olha a luminária. Olha que perfeito. Cara, na moral, tá muito incrível esse aquário. Viu que a gente colocou a florzinha roxa? Colocou. Deu um tom diferente, né? Vamos encher de água? Vamos. Bora então, galera. Agora é a hora da verdade, hein? Galera, negócio seguinte. Finalizamos aqui o aquário do nosso Better Lane, do céu. Que coisa maravilhosa que ficou, hein? Ficou top, toca aí. Ficou top demais. Parabéns. E agora a gente vai mostrar o resultado final, porque eu coloquei a bombinha interna. Coloquei também o termômetro. E aí o termostato, mano, aquele tá muito gigante pra esse aquário. Então tem uns menorzinho. Aliás, eu tinha visto hoje pra comprar e acabei esquecendo. Mas eu vou pegar depois. Como não tá o peixe ainda, o aquário vai ciclar um tempo, a gente vai colocar depois. Mas hoje eu já vou adicionar os produtos, né? Acelerador biológico e também tem um produto específico pro Beta pra você já preparar água pra ficar com tudo que ele precisa pra ele ficar topzera. Então agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final do nosso aquário. Do nosso não. Do da Elaine, que é ela que montou. Pode mostrar? Pode. E agora? Galera, a água tá meio turva ainda. Porque tá começando a filtrar. Se você olhar, olha o filtro lá no fundo. Olha o que está. Eu joguei pro lado, né? Pra não atrapalhar no nado do Beta, que ele vai ficar nadando tudo aqui na frente. Ele vai ter todo esse espaço pra nadar. O ar tá sendo jogado pro lado, então não vai atrapalhar ele. Olha que top que ficou. Depois a gente vai filmar quando tiver água cristalina. Então esse é o resultado final do aquário que a Elaine montou. O que vocês acharam aí? Olha como vai ficar bonito no nosso ambiente. Hã? Olha aí. Da hora, hein? E a gente já encomendou lá um Beta vermelho pra combinar aqui. Não, muito bonito, cara. E agora eu vou adicionar esses produtos aqui, ó. Esse aqui é um acelerador biológico que o Dudu trouxe pra mim da gringa. É muito top. E tem esse também aqui, esse produto que chama Beta Bonia. Tem um Beta... Eu tinha das antigas, ó. Beta Bonia, que é específico pro Beta. Ah, e uma coisa também. Você mostrou pra galera? Ah, verdade! Cadê? Pera aí, deixa eu pegar uma copinha. Aqui, ó. Olha lá. Sai, ó. Mesmo com as pedrinhas ali. Mesmo com as pedrinhas, saiu um fluxo muito legal que vai dar pra fazer a TPA. Então a gente vai conseguir usar a torneirinha pra fazer a TPA, que vai ajudar demais. E agora é só esperar, galera, a gente fazer a ciclagem do aquário. Mano, até a fiação tá distante. E o filtro lá nem deu muita diferença, né? O filtro interno. Ela não estragou o visual do aquário. Então tá bem bonito mesmo. E mais bonito ainda vai ficar quando tiver o Beta vermelho aí, bonitão. Ah, tem um detalhe aqui também. Eu coloquei o termômetro aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei aqui? Sempre pra tá acompanhando a temperatura. Agora tá 21 graus. Tem que subir um pouquinho ainda essa temperatura pra ficar top. Mas olha que legal quando a gente apagar a luz, hein? Olha quando a gente apagar a luz. Que linda. O que você acha legal? Assim, assim. Tá bonita. Tá legal. Então, galera, é isso aí. Finalizando aqui o nosso vídeo. O desafio foi cumprido. E cumprido com... Qualidade, hein? Você viu? Dona Helene aí, ó. Falar pra você. Mandou muito. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do aquário da Helene? É criativa? Mandou bem? Deixa ela montar os outros agora? Porque eu nem vou mexer. Porque quando eu monto fica mó estranho. É nada. Fica da hora. Então é isso. Parabéns aí, Helene. É do... E daqui uns dias, galera, deixa eu fazer uma ciclagem legal. A gente solta o nosso Beta aí e mostra pra vocês também no resumo do Meu Mundo Minha Vida. Fechado? Eu tenho um Beta aqui, gente. É um Betão, ó. Eu tenho uma Betona. Que ronca esse Beta, ronca. Olha essa Betona. Ai, que betona. Então é isso, galera. Deixa o likezão aí. Tamo junto. E mais uma vez, só pra você ver de longe. E essa bomba aqui, galera, não faz barulho nenhum. Zero barulho. Esse barulho é da geladeira. Que coisa maravilhosa, mano. Top demais. Valeu? É nóis. Fica com as imagens aí. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto